Hoje é mais uma noite Hoje é mais uma noite Da calcinha Hoje é mais uma noite E vou passar sem dormir Hoje é mais uma noite E vou passar sem dormir Eu vou amanhecer o dia Sozinho na cama Eu vou amanhecer o dia Sozinho na rama Você é o que quiser comigo E eu não esqueço dela Você é o que quiser comigo E eu não esqueço dela Será que eu tomei café Voado na calcinha da galera Será que eu tomei café Voado na calcinha da galera Não entro mais naquela casa Encontro no anjá um novo amor Que eu tomei café E eu não esqueço dela Você é o que quiser É o que quer dizer Hoje é mais uma noite, de bobaça sem dormir Hoje é mais uma noite, de bobaça sem dormir Eu vou amanhecer o dia sozinho na cama Eu vou amanhecer o dia sozinho na rama Não sei o que fizer comigo, que eu não esqueço dela Não sei o que fizer comigo, que eu não esqueço dela Será que eu tomei café, voado na calcinha dela Será que eu tomei café, voado na calcinha dela Será que eu tomei café, voado na calcinha dela Não entra mais naquela casa, enquanto não é não no amor Não entra mais naquela casa, enquanto não é não no amor Pra mim, e para enrolar, os braços do novo amor Sensacional!